Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. José Mauro Coelho toma posse como presidente da Petrobras. Eleito para comandar a Petrobras para um mandato de um ano, o químico-industrial José Mauro Ferreira Coelho tomou posse do cargo, na tarde desta quinta-feira, 14, no Rio de Janeiro. Em seu discurso, Coelho argumentou que a redução da dívida bruta da estatal, atualmente em pouco menos de R$ 60 bilhões. Abre espaço para investimentos que há a intenção de reduzir os custos de extração de petróleo, com o objetivo de aumentar a produtividade. Num determinado momento, o novo presidente da Petrobras destacou o país e enfrenta desafios para garantir o abastecimento dos combustíveis, em meio à guerra entre Rússia e Ucrânia. Embora sejamos autossuficientes e até exportadores em petróleo, somos importadores de vários combustíveis, como o gás de cozinha, gasolina, diesel e o querosene de aviação. O que impõe, aos agentes de mercado e ao governo federal, grandes desafios para a garantia do abastecimento, afirmou Coelho. Coelho foi eleito membro do Conselho de Administração na última quarta-feira, 13, o último requisito para avaliação de sua indicação, feita por Jair Bolsonaro, após a crise aberta com a desistência de dois indicados anteriormente. Na manhã desta quinta, foi eleito pelo Conselho como presidente da estatal. A Assembleia Geral ocorreu de forma virtual, e na ocasião, também foram eleitos Márcio Weber, presidente do colegiado, e José João Abdala Filho, Luiz Henrique Caroli, Marcelo Gasparino da Silva, Murilo Marroquim de Souza, Rui Flax Schneider e Sônia Júlia Susbeck e Vila Lobos. Na Assembleia, Francisco Petros Oliveira Lima Papatanasia Dias foi eleito pelos acionistas minoritários detentores de ações ordinárias, Marcelo Mesquita de Siqueira Filho, pelos acionistas detentores de ações preferenciais, e Rosangela Buzanelli Torres, que foi eleita pelos empregados da Pitrobras. Os acionistas elegeram ainda os membros do Conselho Fiscal, Agnes Maria de Aragão da Costa, titular, e Marisete Fátima Dadalto Pereira, suplente. Sérgio Henrique Lopes de Souza, titular, e Alain Sampaio Santos, suplente, e Janete Duarte Moll, titular, e Otávio Ladeira de Medeiros, suplente. Coelho vai ser o substituto do general Joaquim Silva e Luna, demitido pelo presidente no fim de março. Bolsonaro chegou a dizer que o comando da estatal precisava de alguém mais profissional. Após a decisão, o militar defendeu a gestão à frente da estatal e as decisões adotadas. Alvo de críticas por parte do governo em razão dos sucessivos repasses de aumentos no preço dos combustíveis ao consumidor, Bolsonaro critica de forma recorrente a política de preços adotada pela Pitrobras e os preços de paridade de importação, que leva em consideração o mercado financeiro internacional, com a variação do dólar, somado ao preço do barril de petróleo. A política de preços da estatal, os aumentos recentes dos combustíveis e a demora na queda dos valores do litro da gasolina e do diesel, mesmo diante da baixa do dólar, geram desgaste para o governo e podem prejudicar a campanha política do presidente, que vai tentar a reeleição em outubro deste ano. José Mauro Ferreira Coelho foi presidente do Conselho de Administração da Pressa ao Petróleo e ex-secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia. Ele é ainda ex-oficial de artilharia do Exército Brasileiro. O indicado é graduado em Química Industrial pelas faculdades reunidas professor Nuno Lisboa, mestre em Engenharia dos Materiais pelo Instituto Militar de Engenharia e doutor em Planejamento Energético pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em entrevista à TV Brasil, em agosto de 2021, Coelho defendeu a prática de preços de paridade de importação, o PEPEI, e também se candidatou a deputado estadual pelo PSDB no Rio de Janeiro em 2006, mas obteve 1.437 votos, 0,018%, e não foi eleito. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, ele usava o nome de professor José Mauro no Pleito Eleitoral.